O verão combina com piscina, é ou não é? E foi pensando em aproveitar o calorão que um advogado decidiu colocar em casa uma piscina na zona norte de São Paulo. Aí, rapaz, esse advogado tá com um problemaço, porque ele pagou pela piscina, a loja não entrega e sempre tem uma desculpa diferente. Nós convidamos o Humberto Assenso, que é um grande repórter que o Brasil tem hoje, pra ele contar essa história. Ô Humberto, será que dá pra resolver esse problema ou não, meu amigo? Um sol pra cada cabeça, é o chamado sol de rachar. E repara aí no céu, ó, quase nenhuma nuvem pra fazer sombra. Sem contar que no dia que a gente tá gravando essa reportagem aqui na zona norte de São Paulo, os termômetros devem chegar a 31 graus. É calor. E pensando em dias como esse, foi que o Fábio resolveu fazer um investimento com muita economia. Uma piscina em casa. Só que até agora, mergulho que é bom, Fábio? Nada. Só mergulho em problemas, em prazos, em mais custos, mais gastos, é isso. Prejuízo. Prejuízo. Até agora, prejuízo e o sonho mais adiante. A compra foi feita em 9 de setembro do ano passado. A empresa de Atibaia, no interior de São Paulo, começaria a instalação no mês seguinte. Mas somente em dezembro, segundo Fábio, é que o serviço começou e durou apenas um dia. Iniciou o serviço, isso depois de 60 dias do início da obra, que era outubro. Ela veio, minha equipe, ficou um dia. Ela pediu mais alguns valores, o que eu não fiz. E aí, nunca mais apareceu ninguém. E nem notícias dela. Entre sinal e outras despesas, Fábio declara que pagou quase 10 mil reais. O terreno ficou assim, o buraco apenas iniciado e nada da piscina, fabricada em fibra de vidro. 9.200 reais. Foi o sinal, foram os dois primeiros cheques e foi ainda o custo operacional para as pessoas dela vir trabalhar, que eu tive que pagar. Na internet, há comentários negativos sobre a empresa de Atibaia. Nós tentamos ouvir a representante sem sucesso. É um número de celular que aparece aqui como contato, como único contato, dessa pessoa responsável pela venda. E é para esse número que a gente está tentando ligar agora, para verificar a resposta da empresa. Porém... Em seguida, falamos com o advogado, que não comenta casos em andamento. Eu tento contato primeiro, porque ela não me atende mais. Ela disse que tinha um advogado, que o advogado ia cuidar de tudo. O advogado não passa nada para ela, não evolui, ele fala que representa ela, mas não dá nenhum retorno. Fábio teve que recomeçar do zero. Adquiriu esta piscina com outro fornecedor. E agora, ele entrou com ações na justiça para responsabilizar a empresa de Atibaia e recuperar o dinheiro perdido. Uma ação cível com reintegração dos valores, com indenização, bem como a questão criminal. Foi instaurado um processo, um inquérito criminal, para averiguar essas questões dela, porque ela cometeu isso comigo e com outras pessoas. E aí Obrigado.